Num ano em que as indústrias culturais portuenses sofrem ainda mais que o costume, aquela que normalmente era das principais responsáveis pelo incremento do turismo na cidade, lamenta ser ainda menos tida ou achada no que há questão de apoios ao setor desrespeito. Clubes noturnos históricos anteriores, até à chamada movida portuense, vão-se aguentando à base de lay-offs e esperança na retoma e não se comprometem quanto à reabertura nem quanto ao regresso ao normal. Desde o início que estamos em lay-off, que a empresa está em lay-off, e que temos concorrido aos apoios a todas as linhas que têm sido abertas pelo Estado, seja às moratórias, seja ao apoiar o PNT, apoiar rendas. Sempre que há alguma linha, nós sentamos de alguma forma, todas as ajudas neste momento são bem-vindas. O setor da cultura em geral é um setor bastante discriminado, que não se olha com a atenção devida, que é um bocadinho posta à margem, mesmo quando vemos o Governo anunciar medidas, nunca se falou de bares, escotecas, fala-se um bocadinho das casas de espectáculos, mas é muito pouco e por muita pressão. Há excelentes equipas a trabalhar à frente dos clubes no Porto, no Pérola, no Plano B, no GAR, que fizeram com que o valor da cidade cultural, de entretenimento, aumentasse e ajudasse este fenómeno que foi nos últimos anos, o turismo, que cresceu imenso. E ficámos um bocadinho animados e ficámos sem perspectiva nenhuma de quando é que poderemos abrir. Mesmo neste momento, com a vacina já em ação e outras regras de desconfinamento, ainda não temos uma ideia de abertura. Penso que, esta é a minha opinião, talvez no final do ano estejam reunidas as condições para voltarmos a trabalhar normalmente dentro do possível. Com várias pistas de dança no que antigamente era um armazém de tecidos, o Plano B, como outros, ainda tentou programar para o online, mas a segunda vaga da pandemia cedo fez com que o esforço deixasse de fazer sentido. Pérola Negra e Indústria chegaram à mesma conclusão. Quando nós encerramos, pensávamos que seria uma coisa mais curta, então fazíamos alguns streamings, tínhamos três convidados. Entretanto, veio a segunda vaga, nós também deixámos que ponderámos melhor e achámos também que não seria a melhor coisa abrir no formato snack bar ou restaurante, porque muitos restaurantes já estavam em dificuldade e íamos ser concorrentes. E, entretanto, estávamos fechados sem ter uma ideia própria para abrir. As nossas primeiras tentativas de recuperar tempo perdido com a nossa audiência e com o nosso público foi de tentar fazer um programa de rádio com a Superbox Super Rock FM, que conseguimos, com sucesso, e foi uma forma de alimentar um bocadinho a marca, mas de uma forma mais empobrecida, na nossa opinião, porque nós vivemos com este espaço e vivemos com as pessoas que estão cá dentro. Ao mesmo tempo, a nossa equipa de comunicação foi fazendo tentativas diretas de falar com o nosso público, através do nosso litreiro que temos lá fora, que é uma das nossas abordagens de comunicação, e agora estamos a tentar reativar isso tudo. Chegámos a fazer uns streamings, mas depois também chegámos à conclusão que os mesmos não estavam a ser eficazes, que já não estavam a ter visualizações, e optámos por parar. No indústria, ainda há vontade de trazer um dos DJs com mais sucesso de sempre a nível internacional para a reabertura. Fatboy Slim seria a escolha, já planeada, mas nenhum clube da cidade pode comprometer-se com datas. Temem que a vida noturna do Porto não volta a ser a mesma. Depositam a esperança na vacinação. Eu acredito que sim. Eu acredito que até realmente estarmos todos vacinados, ou os tais 70% da população portuguesa, acredito que antes vai ser muito complicado, mas podemos abrir. Podemos ter aqui pessoas com filosofias diferentes, que podem apostar menos na questão cultural, podem transformar espaços míticos em supermercados. Tudo é uma possibilidade. Se não olharem para este espaço, a indústria é um espaço que está aqui há 34 anos, é muito tempo, faz parte da cidade, já gerações se cruzaram aqui, já muitos casamentos foram quase feitos aqui, e é pena que não se olhe para estes projetos, independentemente de algumas dificuldades que os projetos possam ter, que não se olhe para estes projetos de uma maneira mais efetiva e que os ajudem, porque fazem parte do ADN da cidade, com certeza. Nestes espaços históricos, as bolas de espelhos refletem já só o vazio do que a outra hora fez a cidade vibrar e ganhar uma nova vida, muito às custas do turismo. A pandemia, teme-se, pode deixar sequelas também na noite do Porto. A pandemia, teme-se, pode deixar sequelas.